oi 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 pessoas tudo bem? eu sou o Filencio Mendes e mais um vídeo dessa vez aqui eu estou com um jogo que eu já trouxe aqui no canal mas eu estou trazendo de novo porque faz muito tempo que eu não jogo nenhum jogo de cartas parecido com esse aqui e ele me deu uma vontadezinha e nada melhor do que o jogo do Yu-Gi-Oh! então vamos com Yu-Gi-Oh! Dual Link que é um jogo mobile porém ele tem uma versão para Steam e é nela que eu estou jogando faz muito tempo que eu não jogo isso aqui, muito mesmo tem até umas coisas aqui, está tudo marcado aniversário de 3 anos, vamos dar uma olhada aqui ver se a gente ganhou alguma coisa, não Attack and Dark Signers também muita coisa aqui, isso aqui eu vou deixar marcado mesmo, depois eu vejo dicas do aterrestar e aqui a gente tem 14 o que? ah coisinhas, da hora isso aqui, isso aqui é útil ó um papel de campo de batalha, um verso de carta, pegamos mais umas gemas mais gemas mais gemas o que que é isso aqui? recebi um ícone do... esqueci o nome desse cara aqui, esse aqui é galáctico mais um campo mais um verso de carta uma carta, o dragão alado de Ra e mais gemas mais tabuleiro mais carta e uma carta do... do mago negro, eu acho que é um ícone do mago negro aqui nós temos missões e aqui o meu personagem tô nível 2 caramba, eu tô nível 2 tá, eu tô nível 2 e o que eu tenho é o Joel e eu também tenho o Kaiba ah, o Kaiba é meu favorito então acho que eu só tenho esses tem muitos aqui, vocês podem ver muitos mas os que eu tenho é o Kaiba que foi o que eu escolhi eu acho que dá pra você escolher entre o Kaiba e o Yugi e eu tinha escolhido o Kaiba e o Joel eu vou de Kaiba porque eu acho que vai ser da hora então vamos de Kaiba eu acho que tipo o personagem e o deck são coisas diferentes tipo, eu posso estar jogando de Kaiba mas com o deck do Yugi então deixa eu ver aqui ó, isso aí mesmo o que é isso aqui? é um deck que eu tava fazendo? ah, mas eu não sei foi muito tempo que eu não jogo isso aqui então eu não sei ah, é um deck extra então aqui a gente tem as cartas do deck com os especiais armadilhas e tal e aqui do lado a gente tem algumas cartas pra gente usar a cara pra plantar carta e muito pequenas também eu não conheço nenhuma dessas daqui de olho é assim que eu bato o olho e falo caralho, eu conheço essa? ah é, parece do outro lado ó, da hora então ah, nenhuma dessas eu conheço eu acho que essa aqui, que é a fusão é, essa aqui eu conheço vamos ver uma outra aqui hum, acho que é essa aqui essa aqui eu conheço essa é da hora não é essa não, eu cliquei sem querer esse aqui? não, não conheço não conheço não conheço hum, esse eu acho que eu conheço ah, óbvio né, é um dragão esse aqui eu não conheço ó, mais um dragão ah, os dragões né mano esse aqui tá brilhando também o que que é esse aqui? esse eu não sei tá, mas é um deck e nós temos esse outro deck aqui provavelmente é o deck padrão do Kaiba ah véi, não sei vou deixar no deck padrão mesmo então vem aqui em missão vamos ver o que a gente tem pra fazer ó eventos tá isso aqui são outras coisas vamos vir nisso aqui tá, isso aqui é ouro isso daqui são batalhas e isso aqui são outras coisas que a gente vai achando por aí isso aqui é a loja pra você comprar novas cartas isso aqui são eventos entre outras coisas também uma da hora e essas exclamação aqui são coisas de cplinha acho que tô pegando as chaves portal uma chavezinha arena de batalha vamos lá na arena ver o que que a gente consegue fazer tá, então meu deck tá ali na direita e temos aqui sala de duelo duelo duelos casuais duelos com amigos reprises favoritas e resultados por região e duelo ranqueado vamos aqui na sala de duelo vamos ver o que que tem aqui criar sala entrar em sala assistir e o que é a sala de duelo tá, eu acho que isso aqui é pra jogar com amiguinhos duelos casuais registre o duelo online registre o duelo online ah, é com os jogadores mesmo não, eu quero o contrapote mas tem um bacana aqui no jogo temos aqui o outro personagem que eu tenho vamos ver Joel e tá legendado ó Caiba você está procurando problemas hora de duelar ah, eu não lembro a voz dele não lembro nem a voz do Caiba mano que era o personagem que eu mais gostava do Yu-Gi-Oh então, Caiba e Joel na verdade eu acho que é o Waller né, que... ah, não lembro acho que é Joel você joga segundo tá, eu sou o segundo jogador então bora lá e a dublagem que eu... tá? eu não sei se tá em chinês ou tá em japonês porque eu nem entendi os Kaiji mas eu acho que tá em japonês tá, minha vez ali na direita mostra cada carta cada coisa então eu puxo ok uma criatura maléfica envolvida em chamas que ataca os inimigos com fogo intenso ela tem 4 pontos ela tem 1.300 de ataque e anode o resto tá, eu posso atacar essa daqui porque ela tem 1.300 de ataque então eu posso atacar essa aqui invocar normal não não, foi muito tempo que eu jogo isso aqui então eu posso estar fazendo muita merda ok já posso passar a vez, ó finalizar ah, que que é isso aqui? mudar fase de batalha acho que é isso aqui, né? é, porque eu termino meu turno e eu passo turno pra ele tá, invocou um outro monstro e terminou o turno agora eu puxo hum, a carta de defesa apenas durante essa fase de batalha todos os monstros que você colocou ganha 200 de ataque boa demais ok, deixa eu ver essa carta aqui ela é boa deixa eu ver essa aqui essa aqui é mais ou menos, mas é útil porque a defesa dele é bem forte esse aqui já tá em campo e esse aqui caramba, esse aqui é forte então, mano eu vou colocar esse aqui em modo de defesa porque a defesa dele é alta colocar esse aqui em modo de defesa eu posso trocar de novo, né? não fiz merda eu queria ter colocado pra atacar mas eu tinha que clicar e arrastar é, eu fiz merda coloquei os dois mod de defesa não era pra ele ter feito isso e ainda uma tá virada de cabeça pra baixo então, o Joel não sabe qual que é a carta porém, é bot então, tanto faz ok, ele colocou mais um ok, ele vai atacar só que ele vai, né tomar dano porque é minha defesa maior minha vez e eu puxo mais um de fogo eu tenho muita carta repetida, né? colocar ele em modo de ataque mesmo eu posso eu acho que eu posso tirar essa dublagem e tal pra ele não ficar narrando colocar ele em modo de ataque esse aqui vai continuar em defesa e esta é a fase o quê? ah, tá vou dar pra fase de batalha ok, eu vou bater nesse aqui mesmo e nesse aqui e nesse aqui nice demais e agora eu encerro meu turno caso vocês queira que eu traga mais desse vídeo de vídeo de Yu-Gi-Oh! Dual Link eu posso trazer narrando tipo, narrando a batalha ou dublando algum personagem tipo o Kaiba só que eu não lembro qual que é a voz do Kaiba provavelmente vai ser a minha mesmo então tá, meu turno eu puxo ok, diminui 300 de life points do seu oponente ou seja, pontos de vida mas é da carta ou é do meu inimigo em si? não sei eu posso tacar mais um cara de fogo só que ele vai ficar aqui atrás, ó então não compensa eu posso tacar esse aqui como carta secreta ou essa aqui é a carta de tipo tenho que matar uma carta pra colocar essa? ah, mano, eu não sei eu vou colocar essa aqui porque eu quero testar eu já vou ativar o efeito ok ai, 300 de dano direto eu pensei que era 300 de dano na carta mas tudo bem vou mudar para a moda de ataque e vou atacar cada uma dessas cartas aqui é mais um só falta ele tacar um dragão, mano porque... os dragões, eles dependem de morte e de cartas, né? e vai ver e invoca um dragão mas eu acho que o Joel não tem nenhum dragão mas como eu falei nesse jogo você pode jogar com um personagem e o deck ser diferente mas ele é bot então, já que o bot é do Joel provavelmente o deck é dele mas se eu não me engano tem como você jogar com o deck de outros personagens tipo, Neo de Kaiba posso jogar com o deck do Yugi mais uma criatura mano, eu posso simplesmente colocar ele em modo de ataque já ativar essa carta aqui em modo de batalha e eu já fico como tu nadaço e agora o dano vai direto e zero mano, o Yu-Gi-Oh! que eu assistia sempre quando eu jogo esse jogo aqui no lugar é sempre não porque... porque como vocês viram, o ponto é baixo mas eu jogo no celular também jogava no celular também mas no celular é outra conta se não me engano então... eu sempre quando jogo e derrota alguém eu penso naquele Yu-Gi-Oh! que quando um personagem era batalhado com o outro e ele perdia ele morria na vida real tipo, ele morria de verdade como se fosse soldatio online ele estava ali duelando e tal e se eles duelassem às vezes era obrigatório ou sei lá, algum... algum cara fazia eles duelarem por algum outro motivo e sei o que e se eles perdessem o jogo eles morriam eu acho que eles não voltavam mais tipo, eles morriam, morriam olha o Kabuto beleza, vamos ver esse Kabuto aqui tá, não consigo ver o Kabuto ah não, consigo sim ahn... ok vamos ver se a gente acha mais algum outro por aqui que a gente conheça sem ser... personagem aleatório aqui, ele de novo vamos contra ele de novo nível 10 vamos com ele de novo mano, dá pra fazer umas lives da hora desse jogo eu acho que eu já fiz live desse jogo agora que eu pretendo voltar a fazer live eu acho que dá pra fazer umas lives da hora desse jogo, mano qual que é esse aqui? escolha um monstro do campo do seu adversário e módio para a posição de defesa ahn... ok, minha vez e eu puxo ok, mais uma carta com um x vamos colocar esse cara aqui de fogo mesmo já invocar no ataque e já ir direto pro ataque ok, eu encerro meu turno tem como eu pular o diálogo dele só clicando, ó se eu clico, ele simplesmente vai mais rápido aí ele também cancela a animação ok oh, louco o que que é esse aqui? dizem que os seus raios que saem pelos olhos dessa criatura tornam os seus inimigos em zumbi transforma os seus inimigos em zumbi legal, ela é quanto? 900 e 700 tá, é boa mas não é muito não essa aqui eu acho que é melhor, hein 1.200 e 1.000 vou colocar ela em modo de ataque mesmo e vamos mudar para modo de batalha vai acho que não há diferença aí essa aqui dá dano direto ok, era melhor ter trocado essa aqui dá dano maior, né? dá 100 de dano a mais ah, é mais um botzinho eu acho que jogar tipo contra bot assim ele sempre vai ter um... opa, outro olho ele sempre vai ter umas cartas meio assim mas é porque tipo eu tô nível 2 se eu não me engano então é... é meio nada a ver, tá ligado? ok ok pode batalha só um daninho aqui, ó lao mais esse aqui fica com 50 de vida e agora mais 1.200 de ataque e zera e é isso, ganhamos mano, eu lembrava que eu batalhava com os caras mais difíceis, velho ok, o PI de nível, próximo nível a gente ganha uma carta é, a gente ganhou isso e uma carta, mas... vai ser outra coisa não sei o que que é isso, também não lego eu acabo falando aqui, o que que é isso aqui? provas de duelo vamos ver o que que é isso será que é um bagulho mais difícil? ah... não esse aqui, portão o que que o portão faz? seto caiba duelo vamos ver é eu contra eu? ah... caiba contra caiba então não não eu jogo primeiro não gosto de jogar primeiro porque eu tenho menos cartas eu fico com 3 se eu não me engano e ele vai ficar sempre com 4 ok eu já vou jogar esse aqui em modo de defesa porque se ele quiser me atacar, não vai, tá ligado? porque o primeiro que joga, ele não ataca então é melhor já mandar a defesa aqui já que ele mandou o olhinho zumbi ah, ele vai bater, mas ele vai tomar também, ó tomou 100 de dano que é a diferença, né? oh, oh oh é o seguinte, jogar esse aqui na defesa também opa mudar esse aqui pra ataque mudar a batalha pra ataque e atacar o zumbi ai eu encerro o turno e ele tacou na grá agora oh ah, ele vai tomar vai tomar tomou, filho essa carta tem uma defesa nice demais e eu puxo raios, essa é boa até vou colocar essa aqui essa aqui é fraca mas tem uma outra carta ali que deixa ela mais forte vou deixar ela no modo de ataque só pra deixar mesmo aqui só pra pra, vou deixar ela aqui mesmo beleza? tem como eu jogar essa carta mas, mano, eu não sei vou posicionar em modo de ataque vou jogar essa carta ativa porque na próxima jogada eu dou mais dano na próxima jogada é em batalha então já cresce meu dano então vou pegar esse aqui que dá pouco dano e atacar a grárgula dano, não só acende dano mas eu mato a carta e agora eu dou 1500 e mais 900 e mais 900 e eu finalizo o turno é mais uma grárgula? é de boa opa, aí já não é de boa eu não vi que carta que era ele matou um e me deu dano escolha um monstro no campo do seu adversário e módulo para posição de ataque e se a carta estiver com a face para baixo vire a face para cima se a carta tiver algum efeito não lhe o resto ok mano é simples aqui ó só a gente tacar isso aqui dá dano nele a gente muda aqui como a carta ainda está em campo ó só dá lhe tomou 500 amigo eu vou ganhar eu vou ganhar aí mas então galera é isso aí eu espero que vocês tenham gostado do vídeo esse aqui foi Yu-Gi-Oh! Duo Link caso vocês queiram que eu traga mais tipo só partida só jogando mesmo talvez eu traga mas ele é um jogo mais pra trazer em live pelo menos eu acho que seria muito mais legal trazer esse jogo em live mas caso vocês crie que eu traga em vídeo e tal ou em live mesmo deixa aí nos comentários ok? e é isso aí vejo vocês em um próximo vídeo falou e fui tchau 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 Tchau, tchau.